Hoje vamos conversar sobre a importância da Palavra de Deus. Todos os anos nós celebramos o Advento, celebramos o Natal, celebramos o tempo da Quaresma, celebramos a Páscoa e tantos outros mistérios da vida de Jesus. Eu creio que nós devemos nos perguntar, todos nós com sinceridade, será que a cada ano estou crescendo no conhecimento da Palavra de Deus? Será que a cada ano aumento o meu conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo? Quando se fala de Palavra de Deus, não podemos identificá-la unicamente ou exclusivamente à Bíblia. A Palavra de Deus vai além da Bíblia, vai além do livro. E eu gostaria de começar justamente esta conversa com você meditando alguns itens, alguns versículos importantes para compreendermos a beleza, a grandeza da Palavra de Deus que não se resume na leitura de um livro e de alguns versículos. Vamos ver. Tenho aqui o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 14, não vou ler todo o texto, mas eu gostaria simplesmente de lhe convidar a fazer essa leitura para que você possa, assim, ampliar a visão da Palavra de Deus. É porque grande parte dos cristãos, tanto os católicos quanto os evangélicos, resumem ou sintetizam a Palavra de Deus à Bíblia. Essa é uma ideia reducionista. Podemos dizer que a Palavra de Deus está no Livro Sagrado, mas a Palavra de Deus vai muito além do Livro Sagrado. E, aliás, a Palavra de Deus, para ser encontrada no Livro Sagrado, precisa ser garimpada. Exatamente, garimpada. A Palavra de Deus é o mistério do Filho de Deus que se revela a nós. Diz assim o evangelista João. No princípio existia a Palavra e a Palavra estava junto de Deus e a Palavra era Deus. No princípio ela estava junto de Deus, tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito. Versículo 9. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberem. Versículo 14. E a Palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Deu para você perceber a amplitude? A Palavra de Deus não é um livro. A Palavra de Deus não é unicamente ou resumidamente, ou está reduzida ao livro. A Palavra de Deus é o Filho de Deus encarnado, é Jesus Cristo. Nós estamos diante de um grande mistério. Essa Palavra de Deus que se revela a nós e pede que nós a conheçamos. Ela quer, Jesus quer ser conhecido por nós. Era a luz verdadeira o que veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Veio para os seus, mas os seus a rejeitaram. Mas aqueles que a receberam, ela deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós só nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus a partir da Palavra de Deus. Se nós não acolhermos a Palavra de Deus, animados pelo Espírito, nós não acolhemos a Deus? Não somos filhos? Ou podemos dizer que temos um pai, mas não o acolhemos na sua autoridade, na sua paternidade em relação a nós? Então nós temos um texto maravilhoso que nos pede em primeiro lugar a não reduzir a ideia Palavra de Deus a um simples livro. Nós estamos então diante do mistério do próprio Deus. A Palavra de Deus é Jesus Cristo. Mistério do Pai, mistério divino, mistério que veio até nós, se encarnou para nos trazer a salvação. São Paulo, quando fala de Cristo que veio até nós para nos salvar, fala exatamente da palavra mistério. Ou seja, uma realidade que vai muito além da nossa capacidade de compreendê-lo. Então, coloquemos-nos na escola da Palavra, como diz o Papa Bento XVI. E é justamente colocando-nos na escola da Palavra é que nós iremos perceber a sua grandeza o seu mistério à sua profundidade. E vamos ler outros versículos que podem talvez nos ajudar a ampliar a visão desse mistério, dessa Palavra que estava com Deus, que é Deus, que vem ao mundo, que é rejeitada, que se encarna entre nós, que assume a nossa forma e que quer nos alimentar. São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, desde a infância, você conhece as Escrituras Sagradas? Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para, atenção, a Palavra de Deus é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Quem fez tudo isso? Jesus Cristo. É como que uma síntese da vida de Jesus, Ele veio nos conduzir à estrada que nos leva à salvação, Ele é o Salvador. Lembremos-nos no encontro com Zaqueu, Ele diz, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. É o próprio Jesus que entrou na casa de Zaqueu, não tanto a casa física, mas o coração e a mente de Zaqueu. Quando a Palavra de Deus é justamente assimilada no Seu conteúdo, na Sua força, nas Suas virtudes e entra no nosso coração e na nossa mente, nos chega assim a salvação, nos chega assim, nos abrem assim as portas da vida eterna, porque nos capacita para viver o amor, a caridade, a paz, a justiça e o perdão. A Palavra de Deus nos inspira, nos conduz à salvação. A Palavra de Deus nos capacita para refutar. O que é refutar? Refutar significa que a Palavra nos capacita para contra-argumentar, que nos leva a rejeitar aquilo que não é saudável. aquele que é animado, educado pela Palavra, ele chega a um nível tal de conhecimento daquilo que é bom e daquilo que não presta, daquilo que é justo e injusto, que vai rejeitando, deixa de lado, refuta, rejeita e, por outro lado, contra-argumenta. É maravilhoso isso aí. A Palavra de Deus é útil para corrigir. Como nós poderemos corrigir os outros, corrigir-nos pessoalmente sem um confronto com a verdade? A Palavra de Deus é a verdade, nós vimos aí na introdução ao Evangelho de João. Portanto, a Palavra de Deus não nos serve só para corrigirmos os outros, mas ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos educa. De fato, é o que segue depois esse texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 e 17. e continua, ela é útil para corrigir, para educar na justiça. Há muitas formas de educação, a educação técnica, a educação profissional, nós temos aqui a educação na justiça, que segundo a Palavra de Deus, significa educar na santidade, ou seja, ela nos encaminha para sermos santos, para sermos bons, justos diante de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Essa é a finalidade da Palavra de Deus, nos capacitar, nos estimular a crescer na santidade, ou seja, numa vida de acordo com a vontade de Deus, que assim nos capacita para fazer o bem. Que drama quando alguém não sabe distinguir o bem do mal. Eu recordo aqui as palavras de Jesus diante dos ladrões pregrados na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, faz qualquer coisa e pensa que está fazendo aquilo que é justo. vamos ao nosso intervalo e depois continuaremos. Estamos falando sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida? Eu dizia anteriormente que não podemos reduzir o conceito de Palavra de Deus ao livro, à Bíblia. A Palavra de Deus vai muito além das Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus é o mistério do Filho de Deus que se revela a nós. E nós comentávamos dois textos, o início do Evangelho de João e depois o texto da segunda carta a Timóteo capítulo 3 do versículo 15 a 17 que vale a pena lê-lo e meditá-lo. Mas eu não comentei o início desse texto, diz assim Paulo a Timóteo desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Que lindo! Desde a infância, desde quando você era criança, Timóteo, você já conhecia as Sagradas Escrituras. Eu, infelizmente, não posso dizer isso. Eu comecei a conhecer as Sagradas Escrituras e continuo nesse processo, continuo na Escola da Palavra a partir da minha adolescência. Quando comecei, aliás, quando eu entrei no seminário, já tinha mais ou menos 16, 17 anos, quando tive um encontro mais firme com a Palavra, a catequese certamente não me estimulou muito a conhecê-la verdadeiramente. Então, convido você que é adulto, que tem acima de 40, 50 anos, a pensar desde quando você conhece a Palavra sinceramente. Uma coisa é você ouvir falar da Palavra de Deus, ouvir falar da Bíblia, por exemplo, escutar leituras. Outra coisa é você começar a assumi-la como algo essencial para você. Isso depende de quem? Depende do papai, depende da mamãe, depende da família, depende da comunidade cristã, através da catequese, da evangelização, abre o acesso à Palavra para que as crianças possam conhecer a Palavra e assim crescer pautados nela, orientados por ela. desde a infância tu conheces as Sagradas Escrituras. Que lindo! Façamos hoje essas experiências com as crianças. Não deixemos que cheguem à idade de jovens ou adultos para conhecerem a Palavra. A falta de conhecimento da Palavra gera um grande prejuízo na vida das pessoas, na vida das comunidades, na vida de cada um de nós. Não podemos de forma alguma deixá-la de lado. São Paulo deu tanta importância à Palavra de Deus que sem a Palavra não conseguia viver. A Palavra é aquilo que gera a fé. A fé vem através da pregação na Carta aos Romanos, capítulo 10. Ele faz um discurso muito bonito sobre isso. Portanto, para que possamos ter pregadores, é necessário que essas pessoas antes tenham tido um contato e envolvimento com a Palavra para que possam anunciá-la. E a Palavra anunciada gera a fé no coração das pessoas. E uma vez que a fé despertada gera mudança de vida, gera transformação. Essa questão da compreensão da Palavra de Deus é muito importante para que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Não basta escutá-la, é necessário acolhê-la, entendê-la para depois a colocarmos em prática. Jesus, ao final da parábola do semeador, diz justamente isso. A semente que foi semeada na terra boa é aquele que escuta a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz hora 100, hora 60, hora 30. O que significa isso? A terra boa é o coração humano que acolhe a palavra e a compreende. Se eu não compreendo aquilo que o outro me diz, como eu vou executar a ordem que me dá ou o conselho que me deu? Então, antes de tudo, é necessário acolhê-la, compreendê-la para depois colocá-la em prática. Nós temos aí um grande desafio então. A palavra nos pede antes de tudo uma atitude de acolhida, de meditação, de reflexão, de compreensão para ser, para traduzi-la em fatos, em obras concretamente. Portanto, eu diria procuremos cada vez mais na catequese, em casa, nos círculos bíblicos, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos facilitar a compreensão da palavra. É necessário que cada um tenha a própria Bíblia, por exemplo, que se dedique à meditação, à leitura de textos bíblicos e assim, compreendendo a sua riqueza, a sua beleza, vai colocar em prática muitas coisas maravilhosas. e é isso que transforma a nossa vida. Há um outro texto que eu gostaria também de comentar, estou pensando vários textos assim, para falar da importância da palavra, sem muita lógica, mas não interessa a lógica diante do mistério da palavra. Diz assim Jesus, se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. se vocês guardarem a minha palavra, tem muita gente que guarda a palavra, não é verdade? Deixa ela no guarda-roupa, deixa ela no armário, em tantos lugares, está bem guardada, estou brincando, mas para dizer que não é esse guardar, significa assimilá-la, colher os seus valores, não podemos guardar a palavra se nós a escondemos, significa colocar no coração, guardar significa colocar em prática, vocês de fato serão meus discípulos, portanto, quem não conhece a palavra de Deus não pode ser discípulo de Jesus, Jesus é a palavra? Como posso eu dizer que sou discípulo de alguém se eu não o conheço? Fica muito estranho, não é verdade? Se vocês guardarem a minha palavra, serão meus discípulos, está muito claro. Então Jesus está nos convocando a conhecê-lo e hoje a experiência de Jesus se faz sobretudo através da meditação dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Continuando, Jesus, nessa frase maravilhosa, João capítulo 8, versículo 31 a 32, coloca também as consequências desse conhecimento, dessa assimilação da palavra. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez, está claro, a verdade que liberta é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. portanto, nós somos chamados não a conhecer um livro, mas conhecer a pessoa de Jesus. E para conhecer uma pessoa, nós precisamos entrar na história dela, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, na sua mentalidade, nos seus sentimentos, na sua sensibilidade. E quando conhecemos alguém, nós em geral somos influenciados por ela. Essa é a questão fundamental. Jesus nos influencia ou influencia aqueles que lhe são, que lhe estão próximos, que se fazem seus amigos, seus íntimos. Claro, os nossos amigos nos influenciam positivamente e a influência maior é o conhecimento da verdade que liberta. Estamos diante de um potencial muito grande. Quantas pessoas erram porque não sabem distinguir o bem daquilo que não é bom, daquilo que não presta. temos ainda outras questões muito delicadas. Esse versículo de Jesus nos coloca na verdade três consequências básicas. Nos estimula a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nos estimula a sermos discípulos da verdade, nos estimula a sermos membros da comunidade que vive na verdade, que é o próprio Jesus. E isso nos liberta, nos deixa felizes. Portanto, podemos dizer o quê? Que não existe verdadeiramente evangelização sem a palavra de Deus, não existe fé cristã sem a palavra de Deus, não existe comunidade fraterna sem a palavra de Deus, não existe discípulos nem missionários sem a palavra de Deus, não existe catequese sem a palavra de Deus. Então, cada um de nós está convocado a levar muito a sério essas palavras de Jesus. a palavra de Deus não é um puro livro que precisa ser lido ou decorado. E atenção, há pessoas que usam e decoram versículos para atacar os outros, que terrível, que modo mais dramático e violento de se aproximar da palavra da ternura. Nunca faça isso, nunca decore versículos soltos para usá-lo como arma para atacar os outros. A palavra, antes de tudo, é alimento para cada um de nós. E por último, uma palavra para os jovens. O Salmo 119, que é o Salmo mais bonito, mais profundo e mais longo de toda a Sagrada Escritura, nos traz uma pérola maravilhosa para os jovens, falando da importância da palavra de Deus. Diz assim, como poderá um jovem conservar pura a sua vida? A resposta é esta, guardando a palavra de Deus. Como pode um jovem ser santo? como pode um jovem ter uma vida saudável? Como pode um jovem evitar o mal? Como pode ser sábio? Porque o jovem, talvez o salmista tenha pensado na impulsividade juvenil, no entusiasmo, no otimismo, na paixão que sente pelas coisas da vida, mas às vezes se erra, se desvia o caminho, então o salmista diz, somente meditando, acolhendo e meditando a palavra de Deus, é que um jovem poderá conservar pura a sua vida. Pura significa uma vida santa. Portanto, você, meu caríssimo jovem, irmão, irmã, procuremos cada vez mais cultivar uma grande paixão pela palavra de Deus. Ela nos liberta. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.